O que é o Velocidade Sem Limites O que é o Velocidade Sem Limites A LRS também recupera seus equipamentos utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas LRS, alugue novo para você não alugar de novo Ligue BH 3201112 Nitro, a sua oficina especializada em veículos antigos Lanternagem, pintura em estufa, mecânica em geral Adaptações em veículos antigos, nacionais e importados Na Nitro, o seu carro tem tratamento especial Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1871 Antiga Avenida Atlântida, no bairro Santa Terezinha GP Mini Veículos A pura emoção da sua melhor idade Dedé, o rei da suspensão Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados Alinhamento a laser Desrepeno de eixos e longarinas Vendas de pneus novos para nacionais e importados Molas reforçadas para veículos a gás Amortecedores originais para nacionais e importados Amortecedores especiais para carros rebaixados Despachamos para toda Minas Gerais O melhor preço e a melhor condição de pagamento Você só encontra no Dedé O rei da suspensão Telefone 31-3462-5792 Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite O nosso site é o www.velocidade-se-limite.com Amigo tão calor aqui que você não tem ideia Vamos diretar-se então É Motofair? Então a gente mostra para você, vamos lá Motofair 2010 Oferecimento Motor Alves Limitada Comércio e representação Motostreet Racing Minas Plan Gas Gas Motos Off-Road de alta performance para competições E para seu lazer nos fins de semana Muito bem, para os amigos do Velocidade Sem Limite Estou aqui ao lado do nosso parceiro O grande amigo nosso, Chapinha Que já esteve com a gente na Bienal Muito bem assessorado lá do Midnight Fala um pouquinho dessa moto para a gente É isso aí Amorim É Midnight Star Uma motocicleta Uma custura autêntica 950 cilindrada Lançada mundialmente Os lançamentos hoje são globais A Yamaha traz um projeto desse para o Brasil Com certeza é sucesso Adorado o Motos Hoje a Yamaha em si Também tem essa linha de frente Olha Mauri A Yamaha inovou assim Radicalmente no mercado de Baixa cilindrada Se você pegar hoje o nosso produto Que é a Factor 125 Que é um show Moto que tem uma autonomia E uma economia Na ordem de 42 km por litro Uma mecânica fácil Custo benefício Um design arrojado Realmente vem cumprindo o seu papel A Yamaha inovando Com uma motocicleta Altamente regulamentada Para o mercado brasileiro É sucesso Ele já é conhecido No meio do motociclismo Aliás aqui também No nosso Velocidade Sem Limites Aliás uma novidade A Eldorado Motos Vai estar com a gente Já a partir do mês de maio Grande parceiro Junto com a gente também É isso aí Amorim Vamos conversar E vamos fazer esse trabalho Junto com você no Sem Limites Bacana Então daqui a pouquinho Você vai conhecer um pouco mais Das motos aqui no estande da Yamaha Mostra para ele aí Celso Mostra Música Então tá certo Você acompanhou o Motofé Eu vou para um break comercial Rapidíssimo E daqui eu volto trazendo Sabe o que? Veloterra Aqui ó E tá quente pra caramba Contagem Motor Peças Um dos maiores distribuidores De peças para motores De Minas Gerais Peças para motores a diesel Álcool, gasolina Veículos nacionais E importados Preço, qualidade E bom atendimento Despachamos para toda Minas Gerais Televendas 31-3328-8333 Locação e recuperação de equipamentos Para solda e corte Agora é com a LRS A LRS leva até você Máquinas Mig-Mag TIG Retificadores Inversores e plasma de corte De marcas conceituadas E a nova marca Soldag Excelência em qualidade E robustez A LRS também recupera Seus equipamentos Utilizando-se de alta tecnologia E profissionais treinados Nas fábricas LRS Alugue novo Para você não alugar de novo Ligue BH 3201-1112 Nitro A sua oficina especializada Em veículos antigos Lanternagem Pintura em estufa Mecânica em geral Adaptações em veículos antigos Nacionais E importados Na Nitro O seu carro tem tratamento especial Avenida Heráclito Mourão de Miranda 1871 Antiga Avenida Atlântida No bairro Santa Terezinha GP Mini Veículos A pura emoção Da sua melhor idade Center Kart Race Team Pensou em correr de kart? Faça igual o Bruno Fuzaro Então venha para um time Que forma campeões Na Center Kart Race Team Já passaram pilotos Como Cristiano da Mata Bruno Juqueira Rafa Matos E muitos outros Venha ser um campeão Venha para a Center Kart Race Team Ligue agora 31 9624 5442 Cartódromo Internacional de Betim Circuito Profissional Com 1.100 metros Para você sentir a emoção Da velocidade Com muita segurança São 23 karts Com motores de 13 cavalos Para você alugar E curtir com seus amigos Pista totalmente iluminada Venha fazer a sua corrida O evento da sua empresa Ou seu campeonato Agora funcionando também A noite Das 18h às 22h De quarta domingo Faça o acesso Pela via expressa Venha ser um campeão Venha para o Cartódromo Internacional de Betim Ligue 3511 2373 E faça a sua reserva Dedé O rei da suspensão Tem serviço de suspensão E venda de peças Para carros nacionais Importados Alinhamento a laser Desempeno de eixos E longarinas Vendas de pneus novos Para nacionais importados Molas reforçadas Para veículos a gás Amortecedores originais Para nacionais importados Amortecedores especiais Para carros rebaixados Despachamos para toda Minas Gerais O melhor preço E a melhor condição De pagamento Você só encontra no Dedé O rei da suspensão Telefone 31-3462-5792 Música 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 Música